O Superior Tribunal de Justiça decidiu que nas ações para cães e gatos em embalagens com mais de 10 quilos incide alíquota de 10% relativa ao IPI. Veja os detalhes dessa decisão na reportagem de Yuri Askar. Na tabela do imposto sobre produtos industrializados, os alimentos para cães e gatos têm alíquota de 10%, mas outro item define taxa zero para alimentos compostos completos, aqueles que reúnem todos os elementos nutritivos necessários para os animais. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região havia fixado alíquota zero para rações de cães e gatos em embalagens acima de 10 quilos, mas a Fazenda Nacional recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para manter o pagamento do imposto e a primeira turma do STJ decidiu que a taxa de 10% do IPI deve sim ser cobrada. Por trás dessa discussão havia um princípio que é o princípio da seletividade do IPI. O que se entendeu é que esses alimentos, ainda que acondicionados em embalagens de 10 quilos ou mais, eles se enquadrariam na categoria de alimentos supérfluos, porque seriam destinados para animais que são cães e gatos das classes mais elevadas, que poderiam ser alimentados de outra forma. Não são alimentos destinados a animais que são destinados ao abate ou animais que vão produzir alimentos. As empresas afetadas pela medida ainda não repassaram o imposto para os revendedores. Nem todos os produtos devem ter o preço corrigido. Algumas indústrias devem fazer um mix para não passarem um reajuste somente para algumas rações, então elas devem fazer alguma composição entre as maiores e as menores, e outras não, outras provavelmente só alterarão o preço das maiores. E aí E aí